Bash estava parado na estação, quando de repente, Oh, olá, Emily, o que você está fazendo? Eu estou levando esses vagões, porque seu papai me mandou, mas eu não queria. Oi, eu tenho de ir. Eu ainda vou para o Jésper, eu espero, eu não sei nada. De repente, Thomas chegou. Olá, Bash, olá, Thomas. Eu estou indo pegar aqueles vagões ali atrás. Ah, ok. Ah, Bash, você soube de uma coisa? O que? Vai ter uma reunião nos galpões hoje. Você vai vir? Claro que eu vou. Ok, tchau. Logo no pátio de galpões. Olha, pessoal, cheguei. Qual foi o problema? O que não é o acordo? Ah, o que não podemos explicar? Ah, 18 está de volta. Eu sei, não é muito bom, desde a última vez. É, Bé, é, Bé, se 18 voltou. Ah, não, isso não é bom. Como é que ele vai atrapalhar todo mundo em encher bichos? Eu sei. Por isso nós temos de ficar de olho. Ok, ok, a gente tem que ficar de olho, porque diz a Deus, pode fazer problemas. E não é muito bom, não, quando ele faz problemas. Verdade. Você pode... Está certo, Bé? Ok. Bom, ok. Essa reunião está encerrada por hoje. Tchau. Tchau. Tchau.